Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e novas imagens sobre a DLC Ira dos Druidas que ficou disponível hoje pela manhã, dia 22 de abril de 2021. Galera, a nova DLC ela tá pra chegar agora no próximo dia 13 de maio pra todas as plataformas, tá? Pra quem tem, né, a Season Pass e provavelmente vai ser vendida separado, né? E a gente sabe que geralmente todas as DLCs a Ubisoft ela coloca na Season, mas também oferece a compra separada. Bom, isso é notícia velha. O que é notícia nova? Isso aqui. Caras, três novas imagens, né, revelam muito sobre a DLC e eu gostaria de tá mostrando pra vocês. Primeiro, essa imagem onde claramente a gente vê aqui alguns... Eu acredito que esses caras aqui sejam os filhos de Danu, né, que é os novos inimigos do jogo e eles tão fazendo uma oferenda a algum deus, né? A gente sabe que os druidas, os celtas, eles tinham muito desse lance aí, dessas entidades, né, com chifres enormes e tal. A gente vê isso em diversas imagens da cultura celta, né? Então eu acredito que é isso aí. Não dá pra dizer que é uma representação da Danu, aquilo que tá ali em cima, mas deve ser tipo um lixo, tá ligado? É o que eu acredito. Logo ao lado dele, dá uma olhada, mano. Tem uma pedra e nessa pedra, pelo que eu tô vendo ali, tá cravada uma imagem que lembra muito a Yggdrasil. Não é isso? Ou eu tô muito louco, cara? Não lembra aquela... É a imagem, né, da Yggdrasil que Eivor tem em algum traje, se eu não me engano, mas o Shea também tem no traje dele. Olha lá. É, né? Nessa outra imagem, galera, olha que legal. Aqui nós vemos Eivor interagindo com dois novos personagens, né? Duas novas mulheres. É... Pode ser que uma delas seja a Deidre. Quem não viu, quem não tá ligado, dá uma olhada no vídeo que tá passando aqui no cardzinho. Nós já lançamos um vídeo hoje falando sobre todos os troféus da DLC que oficialmente já estão disponíveis e revelados no PlayStation 4, tá? Não viu? Vai lá. Então, uma dessas daqui eu acredito que seja a Deidre, mas o maior detalhe não é isso, cara. É a Eivor em si. Cara, essa imagem já revela muita coisa. Primeiro, um traje totalmente novo. Esse traje provavelmente é o conjunto que nós comentamos, né, nesse vídeo dos troféus por nome conjunto do campeão de Dublin. Olha só, não é, aparentemente, não é um traje recolor, né? Não é uma skin com cor diferente. É todo novo. Não me lembro desse traje. Não tem, não tem. Isso aqui é novo, né? Segundo, um escudo novo. Olha lá. Esse escudo nós também não temos no jogo base. É algo novo da DLC. E o que mais espanta aqui, e mais legal, né, é que nós podemos ter um vislumbre do que serão as foices na DLC. Vocês se lembram que comentamos também no vídeo de hoje e em outros, né, sobre as foices, a nova categoria de arma que vai ser adicionada agora na DLC Ira dos Druidas? Olha aí. Tá aí, mano. É exatamente só... É diferente. É diferente da foice que o Bayek usava. Eu achava que era algo mais parecido com a foice do Bayek, mas não. É mais semelhante com as foices usadas pra colheita mesmo. Olha que legal. Pode ver o cabinho bem pequeno que ela tem, ó, pra segurar, aparentemente, né? Mano, adorei que essas imagens foram reveladas, meu. Olha só quanta coisa bacana a gente tá vendo na imagem. E quer mais? Olha o cabelo da Ava. É impressão minha ou isso aqui é um cabelo novo? É um corte novo? Mano, é um corte novo. É um corte novo. E isso é muito legal, porque como eu comentei com vocês já em vídeos anteriores, se eu não me engano, o vídeo do vazamento, né? Que lá em Dublín nós teremos um novo ferreiro, teremos um novo tatuador, que vai trocar também não só tatuagem como também os cortes, né? Podemos acreditar que nova barba também o Eivor vai ter. E olha aí, cara, tá lá, mano. De cara, novo cabelo pra Eivor. Esse arco, acredito que também seja um arco novo, embora eu não possa garantir. Não tô lembrado dele no jogo base. Então, praticamente, essa imagem nos revela muita coisa, caras. Muita coisa. Agora, mano, olha essa imagem, irmão. Essa imagem é de Ferrar, mano. Olha só. Aqui nós vemos Eivor e conseguimos entender mais sobre esse traje novo que ele tá utilizando. Olha só. Mano, que massa, cara. Que massa. Olha, dá pra ver, né? A parte da frente do traje, as pernas. O braço não dá pra entender muito bem ainda, por conta da Hidden Blade ali. Mas as ombreiras já dá pra ver. Essa lança nova. Cara, olha essa lança, velho. Eu posso tá muito louco, mas ela lembra... Ou, sei lá, vocês me dizem. Ela lembra muito uma lança que nós tínhamos em Odyssey, não é não? Ou eu tô louco? Eu não tenho imagem dela aqui agora pra colocar aqui. Mas me lembra muito uma lança que a gente tinha em Odyssey. Mas confirmem aí pra mim, tá? Então, ó. Eivor com traje novo. Usando também, aparentemente, ali o cabelo novo, né? Com uma chuquinha atrás ali, ó. É, né? É o mesmo cabelo que tá na outra imagem. Os filhos de Danu lutando. E esse... Esse negócio bizarro que eu não sei o que que é isso, mano. Lembra que nós tínhamos comentado sobre a questão, né? Do lobisomem no jogo? Mano, se isso aqui for o lobisomem do jogo, eu não fiquei muito feliz, não, tá? Vou ter que ser sincero com vocês. Tá bem bizarro, mano. Tá bem bizarro isso aqui. A carranca de lobisomem é mais lobisomem do que esse negócio aqui. Não é? Eu acho que isso aqui é o lobisomem que eles estão tentando representar no jogo, mano. Mas, sei lá, mano. Olha o olho dele, que esquisito, né? Olhando pra cima, sei... Bom, não sei. Não sei, mas é... É o que eu acredito ser o lobisomem da DLC, mano. Não sei se essa imagem era conceitual. Acredito que não. Acredito que já é final, versão oficial. Mas tá estranho, né? Os pelos dele ali da perna. Tá... Bom, tá estranho. Não sei. Mas tá confirmado o lobisomem no jogo, cara. A gente já tinha alguns indícios, né? Em arquivos do jogo. Em algum... Algumas peças também, né? Do próprio Drakkar e tal. Mas aqui, pela primeira vez, estamos vendo mesmo o que aparentemente é o lobisomem citado em todos esses dados. Tá aí. Sabe o que é mais... Sei lá, cara. É... Gozado disso tudo. Saca? É... Que, mano, eu entendo, né? O lance de... Pô, com Odyssey a mitologia caiu como uma luva. E vendeu pra caramba, né? Tá vendendo. Mas é tão... Mas, cara, é tão contrastante, tão estranho que... Cara, enquanto nós temos, né? Os conteúdos transmídia abordando a fundo, né? Os templários, os assassinos, os ocultos, os isos, a lore, né? Da franquia, assim, num peso muito bacana. É... A gente vê que o jogo, cara... Os jogos, né? Eles continuam mais pra esse lance de mitologia, de coisas... Ah, sei lá, mano. Sei lá, eu posso estar sendo chato. É... É como eu falei, né? Eu acho legal aquela pitadinha de mitologia pra você colocar os isos no meio e tal, mas... Mano, tá demais, tá ligado? Pô, como eu falei, no conteúdo transmídia, mano, o foco é assassino e templário, mano. Coisa que devia estar no jogo, tá ligado? Enquanto no jogo, lobisomens. É estranho, mano. É estranho, sei lá. Não sei. Vamos ver. Eu espero que a DLC, pelo menos a última, né? Tenha um foco maior nos assassinos, nos ocultos, no caso, né? É... Nos proto-templários, alguma coisa aí, cara. Porque, sei lá. Enfim. Bom, tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe a opinião de vocês também, que ela é muito importante, tá? Muito do que eu falo aqui é minha opinião pessoal, ok? E vocês podem ou não, né, concordar com isso. O canal é livre e você pode comentar o que você quiser aqui embaixo, tá bom? Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar dos sorteios que estão acontecendo lá. Tem três jogos sendo sorteados pra quem só segue no Instagram. Então vai lá, faça parte disso também e boa sorte. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.